O empresário de Taubaté apostou em um nicho do mercado de construção civil e deu certo. Ele decidiu investir na fabricação de cubas de cerâmicas para atender às marmorarias. Hoje a empresa produz mais de 4 mil peças por mês e atende todo o país. A produção das cubas começa nesses tanques com a mistura da matéria-prima. Depois, o líquido é injetado nessas formas. São 23 modelos diferentes. Almeida é o fundador da empresa e tem conhecimento na área desde os 13 anos de idade. Por conta de ter começado a trabalhar tão cedo, fui ganhando experiência. Trabalhei 10 anos, 12 anos dentro de uma empresa em São Paulo, nesse meu primeiro emprego. Depois fui para uma outra cidade, que é essa, onde eu resido hoje, tocar um projeto dessa empresa. Em 2006, resolvi tentar fazer voo solo, montar meu próprio negócio e me tornei um empreendedor. Hoje, Almeida comanda uma equipe de 14 funcionários e fabrica cerca de 4 mil peças por mês, que abastecem vários estados brasileiros, além de países como Bolívia e Turquia. Seus principais clientes são as marmorarias. Era um mercado que ninguém atendia. Os grandes fabricantes, inclusive a empresa que eu trabalhei por muitos anos, não atendem esse mercado. Eles atendem distribuidores, grandes home centers, construtoras. Mas esse mercado em específico de marmorista, eles não atendiam. Foi aí onde eu vi essa oportunidade, esse nicho de mercado e me agarrei a ele. Para agilizar a produção, a empresa precisou desenvolver seus próprios maquinários. Foi de acordo com a nossa necessidade. Tem determinados modelos que nós precisávamos ter volume de produção, mas não tínhamos espaço. E para ter o volume de produção na condição que nós trabalhávamos, necessitava de muito esforço físico, esforço humano. Isso acabava machucando os funcionários, acabavam se afastando. Aí nós tivemos essa ideia de produzir os moldes num sistema, numa condição pré-mecanizada. São acomodados em cima de carrinhos. Um sistema que nós chamamos de sistema Spagless de produção, que é aquele onde você injeta ar. E o molde espilhe, a água que desmolda a peça. Ou seja, a água que o molde recebeu, da barbotina que foi injetada, nós usamos ela para poder desmoldar a peça. E dessa forma você seca o molde e assim aumenta a sua quantidade de estampadas. Onde você daria uma estampada no dia, nessa condição você estaria dando quatro, seis estampadas. Com o mercado da construção civil em alta em todo o país, o número de pedidos cresce a cada dia. E o espaço já ficou pequeno para atender toda a demanda. O que eu sinto hoje é a demanda cada dia mais crescente. Mais crescente. De forma que a gente se projeta para daqui a uns dois anos, estar saindo daqui, indo para uma área maior e ampliando nossos horizontes. Além das cubas, a empresa também desenvolve moldes de cerâmica para a fabricação de luvas de alta tensão. É a única da América Latina a fazer esse tipo de trabalho. Olha, foi um trabalho muito difícil. Assim como ainda é. Tem vários desafios. O primeiro dele foi se adequar ao critério de qualidade do meu cliente. É um critério bem apertado, no que diz respeito a visual, dimensional. Então, por conta dessas dificuldades, o pessoal, fabricantes de cerâmica, foram parando de produzir. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri